Mercadão apresenta Receitas de Família Assim que chegar a mesa, a receita da Bia vai virar lembrança de família. Uma lembrança que começou com uma receita, que precisou de um ingrediente, que a Bia encontrou no Mercadão. Aqui, aquela receita, cheia de dicas, fica mais fácil e ainda mais gostosa. Mercadão, o segredo do sucesso de toda receita.